E o Ciro, quando falou isso, foi em que momento que ele falou isso? Foi uma discussão, um debate? Foi em 2018, ele tava numa entrevista, eu acho que era pra... E o Ciro é tão tranquilo, né? Ele é um cara de boa. Não, é um cara que, pô... Cara da paz, né? Um cara da paz, cara. Cara de boa. Ele tava dando uma entrevista, nem era um debate. A Hilux, ele já te deu pra... Deu boa nenhuma. Ele acho que mandou pra... Você tá sabendo que ele tá devendo a Hilux pra ele? Sabia, pô, sabia. Acho que ele mandou pro desmanjo, sabe? Eu não vou dar pra ele. Eu desmancho esse carro, mano, não dá. Cara, o pior é que é verdade. A Hilux sumiu, não. Não acharam. Ele deu um endereço, falou, não, tá aqui nesse endereço. Aí o oficial de justiça foi lá, não tinha carro nenhum. Cara, tá fugindo de pagar. Mas qual foi a história? Mas ele tava numa entrevista, acho que pra Jovem Pan, em 2018. E aí na época eu tava no DEM, né? Era o meu partido. Aí perguntaram pra ele, pô, mas você tá pensando em fazer uma aliança com o DEM e tal? Mas tem figuras lá que são de direito. Aí ele falou, não, vou fazer aliança com o DEM, mas isso não significa que eu vou andar de mãos dadas com todo mundo, igual aquele, aquele... Aí a jornalista fala, o vereador? Não. Aquele capitãozinho do mato do DEM e tal. Aí, ah, o Fernando Rocha e tal. Então foi meio que uma ofensa incompletamente gratuita, porque ninguém tinha perguntado sobre mim. E eu nem sabia que ele me conhecia, né? Só que aquilo trouxe uma série de problemas, porque o modo como ele falou, e aí ele seguiu falando, né? Que eu era contra os negros, que eu renegava a minha cor, etc. Muita gente passou a acreditar que era realmente aquele gente que nunca tinha ouvido falar sobre mim. E aí eu tive que explicar, reexplicar e tal. E aí eu processei ele por conta disso. Na época eu pedi 48 mil reais de indenização. A justiça deu na primeira, segunda instância e tal. Aí transitado em julgado. Só que aí ele foge de pagar. Então tá correndo juros. Hoje ele deve me dever, sei lá, uns 80 mil reais. Mas não vai pagar nem que a vaca tosta. E você já encontrou com ele ou não? Não, não, não. Eu nunca encontrei com ele. Nem antes, nem depois. Ah, é? Nem durante. Caramba, cara. É. E o lance de processar foi mais pra... É. Pra falar, meu, isso tem que parar. Qual foi o lance? Exatamente. Porque eu processei... Porque você deve ouvir coisas até pior e não processa, né? Sim, sim, sim. Porque o negócio é o seguinte. Essas ofensas, elas já vinham. Mas era sempre de pessoas anônimas. E aí você processar um anônimo, tipo... Ninguém vai ligar, ninguém vai prestar atenção. Não dane-se, o cara fica lá. Só que quando você processa alguém conhecido, né? Por usar um determinado termo, uma ofensa, etc. Você manda um recado pros outros. Só que em relação ao Ciro, era um recado mais específico, assim. Porque eu sou a favor da completa liberdade de expressão. O cara poder falar o que quiser e dane-se e tal. Só que no caso do Ciro, ele tinha um histórico de tentar censurar pessoas. Só que sempre dentro do âmbito ali do Ceará. Então nunca foi um negócio que se espalhou muito. E ali eu vi uma oportunidade dele provar um pouco do próprio veneno dele. Então o processo também foi um pouco disso, né? É, você ganhou e ele teria que ter pago e vai aumentando o valor, é isso? E vai aumentando, vai correndo juros e correção monetária. O pessoal foi procurar a Hilux, onde ele falou que tinha... Aí agora ele indicou um Elantra. Ele indicou um Elantra. Pensei que o irmão dele tinha passado com um trator por cima da Hilux. Agora vamos ver se a gente consegue trazer esse Elantra. Se eu conseguir o Elantra, eu vou até lá. Vou gravar um vídeo no meu YouTube pegando o carro dele. Elantra do mato você coloca assim atrás. Eu vou gravar um vídeo no meu canal. E aí